Oi, gente! Hoje é sexta-feira, dia de vídeo novo no canal. E olha que peça linda que eu preparei pra vocês hoje. Essa caixinha toda decorada com papel de escrepe, estêncil, aplique de resina, flores de papel, pezinhos de metal. Ficou muito charmosa essa caixa, gente. Se você quiser ver como eu fiz, assista o vídeo até o final, curte, compartilha, se inscreva no canal, que toda semana eu trago um vídeo novo pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Concerto time de止amos Developmentoitu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto